Ó, tá firme aqui pessoal, ó aí ó, já foi meia carreta de maracujá O maracujá também é leve né homem Maracujá é leve, aí ó, carrinho cheio saindo, mais um cliente comprou o maracujá, lotado 50 caixinhas, mais um cliente Aí pessoal, se tiver faltando fruta e completa Se tiver ruim, tira fora, não pode Ah, onde eu como esse maracujá filé? Não pode uma fruta ruim na caixa, tá pessoal? Aqui ó, estourou, tira fora Fala homem, beleza? Aí ó O pessoal tá comprando com força A loja aqui em frente Box 41 Loja 6 Vai levar também homem? Aí ó, tá barato né? Aí, tirou aqui ó Tem dado 90 aí dentro? Aqui é mais barato, aqui é inauguração Aí que beleza Preço de custo hoje, inauguração pessoal O pessoal tá comprando muito Aí ó, tiro Qualquer coisinha, tira fora Que beleza Tá vendo pessoal? Isso aí que Que o cliente compra, não perde nada Ele volta pra comprar Inauguração, pavilhão 41, loja 6 Olha o homem aí ó E aí, tá barato de custo hoje